Consulado É tua bandeira És a primeira em meu coração É moçomar de paixão Jamais acontecesse Ó Consulado Eu amo você Um polar Brilha no meio do oceano Nova inteiro vai aflutuar Cenário de belezas e encantos Açores A missão do homem fez trocar De Portugal De Portugal a colonização O terço da miscigenação Mistérios habitam no fundo do mar Segredos De a quantidade Ninguém será capaz de brilhar Meu Deus será Que a minha ilha Veio de lá Meu Deus será Sonho Sonho Boa 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 Ilha, ilha de varadeleza, pedaço de terra perdido no mar Tem magia, tem mil efeitos carilhas, termo de desenheiros Foi mais valo a lavar, lavar a alma nas águas do Atlântico Unir cultura e sincronos, raciocos, alemão Sobre o ar, poderá um novo mundo aportar Nessa viagem vamos engordar, assolindo a circular